Eu ando, eu quero a paliza, o invés de ver a guerra Um ano, ponto e inverno, um terno, um ano da serra E o truão torando a nuvem, a água moidando a terra O que eu quero é ver a terra, ser pela paz invadida No poço, muito dinheiro, na mesa, muita comida e saúde Porque sem ela eu não sou nada na vida Leite de vaca, parida e campão, mexendo um descanso Pesca, tô indo pra o rio e na água, jogando o anço E a tapioca, me ferrando o bocó, tomando o bolão Eu quero ser puro e maço, cantar em vila, em distrito Que eu possa voltar mais vezes a São José do Egito Porque o povo aqui é puerto e o campo aqui é bonito Eu querendo o meu distrito, o problema que resolvo A vaca, tampando a cria, a galinha, apontando o ovo E uma chuva de esperança, vai lá no corpo do povo Eu quero encontrar meu povo feliz em todo lugar Um carro pra o meu trabalho, uma casa pra morar E uma mulher que me aceite se a minha me abandonar Eu quero no meu lugar ver a turma reunida Padre celebrando missa e é mil cento uma bebida O povo trazendo a paz e a paz sendo convertido Eu quero pra nossa vida mais paz e mais união Que não morra mais criança, não caia mais avião Já chega de sangue humano, lavando a face do chão Eu perguntei no sertão, lavando a paz e a gente no mês Vá camparindo de dois, cá camparindo de três E a fartura brincando na mesa do camponês Eu quero ver outra vez mais peixe na correnteza Mais inverno no nordeste, mais ferme na natureza E que o mamãe e a picanha que prometeu pra pobreza Quem é ver o pão da mesa e vê se a miséria se sobe A chibada da fartura dando uma pisa na fome E a fartura na mesa daquele que nada é bom Cantar honrando o meu nome é nisso que eu me dou bem Um inverno começando a partir do mês que vem Que aqui o que falta é chuva e mora e a gente vem Pra o amor eu quero também e agora a gente agir Deus escuro e sem a nuvem deixando a água cair E o carão cantando a música que a gente gosta de ouvir Eu quero me divertir e sentir milhões de alegrias Que não morra mais poeta igual Sebastião Dias Pro povo não ter desgosto de andar prascando Quero ver as alegrias em dar qualquer residência O pobre tendo espaço, alguém tendo preferência Que é para paz vir reina mais e se acabar a violência